CAPÍTULO 1594 CAVANDO A PRÓPRIA SEPULTURA, GRÃO, GRÃO HÉLDER Os membros do clã Yun ficaram chocados com a cena inesperada. Tanto o segundo Helder, Yun Fu, quanto o terceiro Helder, Yun Hua, sentiram seus corações pular em uma batida quando se apressaram adiante para verificar a lesão de Yun Jian. Os membros do clã Yun não estavam cientes do que havia acontecido antes, mas quando lembraram o que haviam dito a Yun She, o que Yun She havia dito a eles, e sua relação com Yun Shang, eles sentiram como se uma pedra gigante estivesse sentada dentro de seus corações. Eles não conseguiam respirar minimamente sob a pressão. O resto dos Hélderes e Grão Hélderes também pareciam pálidos, mas ninguém ousava dirigir sua ira para Yun She. Os membros do clã Yun não eram os únicos confusos. Os abalados dragões diabólicos do céu desolado e os profundos praticantes do Palácio Celestial Nove Luzes também estavam estupefatos. O que estava acontecendo? Ele não foi recrutado pelo clã Yun do Punho Celestial para salvá-los. Porque ele estava batendo nos seus próprios até a morte. O velho vestido em roupas azuis também ficou claramente surpreso. O sorriso em seu rosto ficou mais amigável enquanto dizia. Agora eu entendo, você não é membro do clã Yun do Punho Celestial, nem um amigo deles. Até parece que você guarda rancor contra eles. Vejo agora que tudo é apenas um mal entendido. Embora Yun She tivesse massacrado centenas de dragões diabólicos do céu desolado, e matado o chefe dragão do céu desolado, ferido gravemente o soberano Celestial das Nove Luzes em um único gole, e até arrancado metade da vida de um grão elder do clã Yun com um tapa de espada, o velhote continuou rindo como se absolutamente nada tivesse acontecido. Por alguma razão, ele não parecia nem um pouco chocado nem assustado. Era um fato que uma terrível pressão estava escondida por trás de sua graciosa e divina atitude. O velho baixou a vista e perguntou. Chefe de clã Yun, quem é esse especialista que você convidaste para vosso clã? Yun ting abriu a boca e se curvou profundamente ao velho. Apenas então ele respondeu com um pouco de dificuldade. Vemeravelmente vazia, o nome desse, desse especialista é Yun She. Ele é o nosso, convidado de honra. Convidado de honra? Disse o velho com um sorriso. Sua hospitalidade deve estar em falta, então. Parece que vosso convidado de honra está bastante infeliz. Ponto 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 Yun ting queria olhar para Yun She, mas tinha medo de olhá-lo nos olhos. Ele não conseguiu dizer uma única palavra por muito tempo. Nunca em seus sonhos mais loucos ele tinha imaginado que Yun She seria tão poderoso. A única razão dele ter ficado para trás foi por causa de Yun Shangui. Se ele tivesse obtido sucesso em entrar nas boas graças de Yun She, a situação do clã Yun do Punho Celestial poderia ter sido muito menos terrível. Mas eles, eles, o arrependimento, o desprezo próprio e a impotência lhe rasgaram o coração e a alma, como incontáveis demônios. Ele não ousava sequer lembrar-se do que havia acontecido no santuário ancestral um momento atrás. Infelizmente, não havia cura para arrependimento neste mundo. Enquanto isso, no santuário ancestral, Kani Yeinger não tinha se movido uma polegada desde o início da luta. Ela ainda se inclinava preguiçosamente contra o pilar de pedra com a Yun Shang inconsciente bem ao lado de seus pés. Ela lançou um olhar ao horrível piso de sangue de dragão e cadáveres, antes de sussurrar para si própria. Quanto ódio, Long Bai provavelmente não percebe que ele condenou cada dragão do mundo à morte quando matou Mu Shuang Yin. Ela de repente se lembrou das poucas vezes em que Yun She havia perdido o controle e descontado nela. Às vezes, ele gritava a palavra Mestra, ela de repente estreitou seus olhos e proferiu friamente. No final das contas, a famosa imortal de gelo do norte do reino da canção de neve era apenas uma mulher laciva por dentro. Mas que piada! Colega cultivador Yun, veneravelmente vazia balançou seu batedor uma vez e disse amigavelmente para Yun She, já que isto é apenas um mal entendido, certamente não podemos chegar a um acordo. A razão pela qual o clã dos dragões do céu desolado e o palácio celestial nove luzes apareceram hoje é inteiramente privada, e eles o atacaram apenas porque o confundiram com um membro do clã e um do punho celestial. Você certamente não é o alvo deles. O clã dos dragões do céu desolado sofreu enormes pertas, e o próprio chefe dragão morreu por suas transgressões. Tenho certeza de que eles pagaram um preço alto o suficiente para acalmar sua fúria, não pagaram. Por favor, mostre misericórdia agora que o mal entendido está resolvido. Estou certo de que tanto o céu desolado como as nove luzes não se esquecerão disto. Não seria bom se pudéssemos abandonar nossa inimizade e todos nos tornássemos aliados ao invés. Yun She o examinou por um momento antes de relaxar visivelmente. Quem é você? A aura deste velho era similar a, não, ligeiramente mais forte do que a do soberano celestial das nove luzes. Ele era obviamente mais um soberano divino de pico com status incrivelmente elevado. Sua confiança sozinha revelava quem ele pertencia neste reino da desolação humilhar. Ei, disse o velho, este humilde é o chefe da seita divina da desolação humilhar, Shen Shuzi. Se não achas que está abaixo de vós, podeis dirigir-se a mim como devotamente vazia. Seita divina da desolação humilhar. As próprias palavras pareciam carregar um peso celestial que intimidava toda a criação, e isso não seria um erro no reino da desolação humilhar. Aqui, a seita divina da desolação humilhar eram os próprios céus infinitos. Dezenas de milhares de anos atrás, quando a seita divina da desolação humilhar recebeu um mandato de um reino real do reino da lua ardente para que substituíssem o clã e um do punho celestial como a nova seita real do reino, a posição deles tornou-se absolutamente inabalável. Mesmo o antigo nome do reino, reino e um do punho celestial fora mudado para reino da desolação humilhar. Desde então, a seita divina da desolação humilhar sujeitou o clã e um do punho celestial a incontáveis punições cruéis, até mesmo seu destino final cabia a decisão da seita divina da desolação humilhar. A seita divina da desolação humilhar acendeu, e o clã e um do punho celestial decaiu. Agora, a seita divina da desolação humilhar tinha crescido ao ponto em que eles podiam facilmente decidir a vida ou morte do clã e um do punho celestial, mesmo sem um mandato de reino real. O clã e um do punho celestial fez de tudo ao seu alcance bajular a seita divina da desolação humilhar. Seus esforços apenas aumentaram à medida que o dia do prazo se aproximava cada vez mais. A atitude pouco clara da seita divina da desolação humilhar também nutriu mais essa esperança. A realização de que eles estavam enfrentando o executor-chefe da seita divina da desolação humilhar fez com que o clã e um do punho celestial agisse ainda mais humildemente. Eles não se atreviam a mostrar nem mesmo a mais leve indelicadeza ou desobediência. A seita divina da desolação humilhar. O canto dos olhos de Yun-Shee pareceram tremer um pouco. Correto, devoto mente vazia acariciou sua barba antes de rir, você provavelmente já ouviu falar de nós, estou certo. Se o colega cultivador Yun está descontente com esse clã pecaminoso, por que não ser um convidado da seita divina da desolação humilhar? Certamente lhe daremos o tratamento que um convidado de honra merece. Se você é membro da seita divina da desolação humilhar, então por que está aqui? Perguntou Yun-Shee em um tom indiferente. Era difícil identificar a emoção por trás de sua voz. Certamente você não está aqui para fisgar alguns ganhos rápidos, está. O devoto mente vazia sorriu e balançou a cabeça. Ele disse. Podemos ter recebido ordens do reino real da lua ardente para punir um clã pecador, mas nunca nos rebaixaríamos tanto. Este humilde apressou-se para cá simplesmente porque ouviu que o clã dos dragões do céu desolado e o palácio celestial nove luzes tinham descido sobre a região pecaminosa, e temia que isso pudesse dar origem a um grande caos. Eu vim para atuar como mediador, por assim dizer. Ainda assim, este considera sorte que isso tenha resultado em um encontro com o colega cultivador Yun. Yun-Ting fez uma profunda reverência depois de ouvir isto, dizendo. Nosso clã pecaminoso está bastante grato que o veneravelmente vazia tenha viajado tanto para nos proteger. Nosso clã pecador não sabe como retribuir a bondade da veneravelmente vazia. O resto dos discípulos Yun apressadamente fizeram suas próprias saudações agradecidas e se curvaram em direção ao veneravelmente vazia, embora todos soubessem que o velho provavelmente estava mentindo pelos dentes, eles mal podiam esperar para se prostrarem e expressar sua gratidão infinita para com ele. Entendo, respondeu Yun-Chi como se estivesse aplacado. Ele lentamente abaixou a espada imperiadora diabólica punição celestial, e a escuridão abissal que cercava a arma até mesmo enfraqueceu um pouco. A reação de Yun-Chi era perfeitamente normal na opinião do devoto mente vazia e de todos os outros. Yun-Chi poderia ser ousado o suficiente para matar o chefe dragão do céu desolado e o soberano celestial das nove luzes, mas quem ousaria ofender a seita divina da desolação humilhar em seu próprio território, sem contar que o próprio executor-chefe não tinha sido nada senão amigável e apreciativo para com ele. Nesse caso, disse Yun-Chi em tom de tranquilo, você pode ir descansar em paz. O sorriso do devoto mente vazia congelou. No momento em que sua expressão mudou, o raio de espada já estava caindo rumo ao seu rosto, com a escuridão negra de breu devorando toda a luz em sua visão. Embora surpreso, o devoto mente vazia estava de guarda desde o início. Imediatamente, ele balançou seu batedor para frente. Cada fio da arma descarregando luz negra poderosa o suficiente para estilhaçar montanhas e mares. Porém, o poder que ele soltou durou apenas um instante, antes de desaparecer repentinamente como lama e água. Embora o devoto mente vazia já houvesse testemunhado o poder de Yun-Chi antes, ele não se dera conta do quão aterrador realmente era até que o provou em primeira mão. Sua reação foi extremamente rápida. Ele conseguiu escapar do ataque de Yun-Chi porque desistiu de sua defesa e se impulsionou vários quilômetros para longe com uma velocidade que era quase antinatural. Enquanto isso, o local onde ele se encontrava há apenas um momento tinha sido engolido por um terrível redemoinho de trevas. Yun-Chi. O devoto mente vazia e rompeu em um suor frio ao gritar como uma expressão frígida. A única razão pela qual ele estava de guarda alta era por ser cauteloso por natureza. Ele nunca pensou que Yun-Chi ousaria atacá-lo depois de saber que ele era o executor-chefe da seita divina da desolação milhar. Como se atreves, o Aya. Boon. Chamas douradas explodiram de repente atrás de suas costas. O mar de chamas se partiu, revelando Yun-Chi. Embora a reação e a velocidade do devoto mente vazia fossem impressionantes, simplesmente não havia como ele ser mais rápido do que Yun-Chi. Devoto mente vazia berrou enquanto as chamas do corvo dourado queimavam. Ele detonou sua própria energia repetidas vezes e reprimiu com sucesso mais da metade das chamas do corvo dourado que estavam lambendo seu corpo, mas Yun-Chi apareceu atrás dele novamente como um fantasma e bateu com as chamas escarlates de fênix desta vez, exatamente no mesmo local. O ataque quase queimou o velho todo ali então. Yun-Chi. Rugiu devoto mente vazia em dor e raiva. Estás nos fazendo, de inimigos, Aya. Devoto mente vazia fez tudo ao seu alcance para suprimir as chamas e escapar, todo o lugar fedia a sangue de dragão, e ele não era estúpido bastante em pensar que poderia derrotar Yun-Chi. Infelizmente, como ele poderia viver se Yun-Chi o queria morto? Bus. Yun-Chi não perseguiu. Ele simplesmente apertou sua mão em um punho. A chama do corvo dourado e a chama da fênix que estavam queimando o devoto mente vazia vivo, começaram imediatamente a se fundir em Yuma. Elas rapidamente se tornaram as muito mais poderosas chamas divinas carmesim. Aaaaaa. A única coisa mais assustadora do que um aumento drástico do poder do inimigo era o aumento drástico da dor própria. Era terrível o bastante para arrancar um lacrimoso uivo desesperado até mesmo de um soberano divino de pico. Devoto mente vazia se debateu no ar antes de cair abruptamente no chão. Ele rolou de um lado para o outro no chão como uma larva moribunda, mas as chamas carmesins grudadas em seus ossos como cupins quase não mostravam sinais de sumir. Bang. Yun-Chi desceu do céu e pisou no peito do devoto mente vazia com seu pé direito. A força foi tão grande que o peito do pobre homem cedeu como se fosse feito de madeira podre. Vá. Sangue espirrava da boca do devoto mente vazia como uma fonte. Sua confiança e sua perspectiva elegante há muito tempo tinham sido substituídas por dor e medo. Você, você se atreve, a princípio, ele queria ameaçar Yun-Chi e dizer. Todos aqueles que ameaçam a seita divina da desolação milhar estão cavando sua própria sepultura. Mas ele rapidamente mudou de ideia e implorou. Colega cultivador, você e eu não somos inimigos, não há necessidade de ir. Você não precisava morrer, mas então mentiu para mim. Quase não há nada que eu odeie mais do que alguém mentindo na minha cara. Yun-Chi estava pisando no devoto mente vazia, mas seu olhar era dirigido para frente. Você estava escondido aqui desde o início, mas mentiu para mim e disse que estava aqui como um mediador. Já que acha que sou um idiota, não tenho escolha senão libertá-lo de sua vida. Misericórdia, companheiro agricultor. Uma mentira foi tudo preciso para levar este louco cruel a matá-lo, o executor-chefe da seita divina da desolação milhar. Qualquer que fosse a resistência que o velho pudesse ter empregado, desfecia-o nada enquanto implorava da forma mais humilde possível. Eu, Shen-Chi, juro ser vosso amigo, não, juro ser seu servo, irei obedecer suas ordens absolutamente, por favor, o venerável misericórdia. Yun-Chi 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 gritou em pânico enquanto Semi arrastava-se em direção ao jovem. Os rostos dos membros do clã Yun-Chi que o seguiam atrás pareciam igualmente sem sangue. Ele abriu seus braços e implorou tremulamente. Por favor, por favor, tenha misericórdia, por favor, não o mate, ou o clã Yun-Chi do punho celestial irá, Kroosh. Yun-Chi pisou no devoto mente vazia novamente, e dessa vez o velho horrivelmente queimado explodiu em um lampejo negro. Algumas partes de seu corpo voaram pelo menos vários quilômetros de distância. O Yun-Chi cambaleou e caiu de joelhos. Seu rosto ficou tão pálido quanto a morte. Yun-Chi retirou sua perna lentamente antes de virar-se para olhá-lo com olhos negros. Nada do sangue ou poeira da explosão tocar a seu tronco. Mas que perra o destino do clã Yun do punho celestial tem a ver comigo? Tchau. Tchau. Tchau.